Boa tarde, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link onde estou passando o mouse para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. Com apenas um clique você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar estudando para o exame de suficiência e gastando bem na carreira de técnico e de contador. Então dê um clique, compartilhe nas redes sociais e vamos juntos resolver agora outra questão do exame de suficiência. Bom, hoje vamos resolver a questão número 41 que caiu na primeira prova de bacharelho em ciências contábeis do ano de 2014, primeiro exame de suficiência de 2014. O assunto é a NBC-TG27 que fala sobre imobilizado. Então, outra questão teórica de muita teoria e muita norma, vamos estar resolvendo aí juntos. 41. De acordo com a NBC-TG27, imobilizado, julgue os itens abaixo como verdadeiros afirmativos ou falsos e em seguida assinale a opção correta. Aí então aqui ele dá quatro afirmativas para a gente e depois a gente tem que estar encontrando a sequência correta, por exemplo aqui, afirmar se o item 1 é verdadeiro ou se ele é falso, se o item 2 é verdadeiro ou é falso, se o item 3 também é verdadeiro ou falso, ou o item 4 é verdadeiro ou falso. Então eu vou pedir assim para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder primeiro. Em seguida a gente vai estar analisando cada um desses quatro itens, o que diz na norma, para poder estar verificando se é verdadeiro ou falso e depois estar encontrando a sequência correta. Tentei fazer em casa primeiro, em seguida a gente resolve aqui juntos. E aí pessoal, tentaram fazer em casa? Vamos verificar agora juntos o que diz cada um dos itens e se ele condiz com a norma, se é verdadeiro ou falso. No item 1 ele diz, A depreciação é reconhecida mesmo que o valor justo do ativo exceda o seu valor contábil, desde que o valor residual do ativo não exceda o seu valor contábil. Bom, esse item aqui é verdadeiro, porque ele diz exatamente igualzinho aí, exatamente igual de acordo com o NBZTG 27. Eles fizeram copiar e colar da norma. Então, correto. Vamos ver o item 2. A reparação e a manutenção de um ativo evitam a necessidade de depreciá-lo. Esse item aqui é falso, porque no item 52 da norma, temos que a reparação e a manutenção de um ativo não evitam a necessidade de depreciá-lo. Ou seja, se você fez uma manutenção ali naquele bem, naquela máquina que sofre depreciação, por exemplo, aí isso não vai evitar a necessidade de depreciá-lo. Você vai continuar depreciando normalmente. Então, o item 2 aqui é falso, porque ele não condiz com o que diz a norma da NBZTG 27. O item 3 falava, o valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada. Esse aqui é uma cópia do item 50 da norma. O item 50 da norma diz exatamente igualzinho, que nem como você pode ver em negrito. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada. Então, o item verdadeiro, eles fizeram um copiar e colar, você realmente vai fazer a depreciação de acordo com a vida, ao longo da vida útil estimada do bem. O último item, que é o item 4, fala o quê? O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício. E se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como retificação de erro de período anterior. Esse item aqui é falso. Segundo a NBCTG 27, como está em negrito aqui, que eu trouxe para vocês, o valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada exercício. E se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser contabilizada como mudança de estimativa contábil. E segundo a NBCTG 23, já foge um pouquinho aqui, da 27, também outra norma agora, que a gente vai puxar de lá, políticas contábeis, mudança estimativa e retificação de erro. Então, o item é falso, não condiz com o que diz a norma. Ele fala bem diferente aqui, como vocês podem reparar mesmo. Então, aí você vai ver que o item 1 é verdadeiro, o item 2 é falso, o item 3 é verdadeiro e o item 4 é falso. Sendo o gabarito da questão a letra C. Vamos voltar aqui no exercício. Você vai ver que a letra C, que ele condiz aqui com a realidade da questão, é o gabarito. Primeiro item verdadeiro, segundo item falso, terceiro item verdadeiro, quarto item falso na gabarito da letra C de contabilidade. Então, a questão aí, assim que ela exigia que você conhecesse um pouco da norma, né? Ou que já tivesse lido alguma coisa sobre o imobilizado. Enfim, né? Parte de depreciação. É isso que ele fala aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais aí sobre as apostilas que estamos vendendo em nosso canal. O curso de contabilidade, por exemplo, né? Que é 10 módulos de 890 páginas. O curso de contabilidade de custo, que é 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria em 9 módulos com 536 páginas. O valor é 20 reais cada módulo. Por exemplo, se você quiser o pacote só de contabilidade, você vai pedir o pacote 1. Se você quiser o pacote só de auditoria, você pede o pacote 2. Se você quiser a apostila só de custo, você pede o pacote 3. E se você quiser todas as apostilas, você pede o pacote 4. E vai sair por 50 reais tudo, né? Ao invés de estar pagando 60 pelos 3, você vai estar pagando 50 por tudo. Então aí você tem um desconto. E também eu vou agregar no meio aí uma apostila de contabilidade com muitas questões do exame de suficiência totalmente comentadas. E aí fica no meio, gratuito do pacote 4. Entra de grátis. Como comprar, né? Você vai mandar um e-mail para contabilidade.tv. O bot.mail.com vai solicitar o seu pacote. Em seguida você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é bem tranquilo, né? Tudo feito online. E é isso, né? Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui no vídeo. Vai ser um maior prazer em respondê-las. Ou envie um e-mail para contabilidade.tv. O bot.mail.com também teria um prazer em responder. Dê um joinha no vídeo, caso você gostou. Deixe as críticas e sugestões nos comentários. E se possível divulgue os vídeos nas redes sociais. E para seus amigos. Para poder juntos estarmos crescendo. E estar agregando conhecimento aí na classe contábil. Clique neste link para estar inscrevendo-se no nosso canal no YouTube. Se você ainda não clicou. E é isso. Muito obrigado de novo. E até a próxima. Sucesso aí na carreira de contador, de técnico. Aquele abraço. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.